Música Música Vai a sua vida Para a pereira Música 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 Como é esse? Tenho inovidad, meu nome é grande E saí sempre com você Tenho inovidad, meu nome é grande Que tudo se forma Tudo que acontece Tá tudo bem, Filipe, acha? Posso começar a tirar o couro de vocês, não? Vamos lá pra cima? Se segura que ela vai bater! 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 Se segura que ela vai bater!